Josué Josué, coloca-te de pé Quero falar contigo O tempo do teu choro acabou Moisés partiu Mas a promessa não morreu Está de pé tudo que eu profetizei Existe um Jordão Pra você atravessar Existe uma cidade Jericó te entreguei Medita na minha lei E mal algum te alcançará Ser forte, Josué Levanta e vai vencer A promessa ainda está de pé Sua garantia é o teu Deus Tudo que eu falei Vai acontecer E toda terra que você quiser Eu te darei A promessa ainda está de pé Sua garantia é o teu Deus Tudo que eu falei Vai acontecer E toda terra que você quiser Eu te darei Existe um Jordão Pra você atravessar Existe uma cidade Existe um Jordão Jericó te entreguei Medita na minha lei E mal algum te alcançará Ser forte, Josué Levanta e vai vencer A promessa ainda está de pé Sua garantia é o teu Deus Tudo que eu falei Tudo que eu falei Vai acontecer E toda terra que você quiser Eu te darei A promessa ainda está de pé Sua garantia é o teu Deus Tudo que eu falei Vai acontecer E toda terra que você pisar Eu te darei Deus não vai falhar Eu sei Confia, Josué Somente creia Nas promessas Deus não vai falhar Eu sei Confia, Josué Somente creia Nas promessas A promessa ainda está de pé Sua garantia é o teu Deus Deus Tudo que eu falei Vai acontecer E toda terra que você pisar Eu te darei Eu te darei Eu te darei Eu te darei Eu te darei